Música Para fazer um pronunciamento, muito mais do que isso, na verdade um pedido de desculpas ao técnico Abel Ferreira. No calor, ao final da partida entre São Paulo e Palmeiras, acabei proferindo uma frase inadequada. Portanto, peço desculpas ao técnico Abel Ferreira, também ao Palmeiras, uma instituição importante do futebol brasileiro e também à comunidade portuguesa. Naquele momento eu buscava identificar o técnico Abel Ferreira ao árbitro, mas de novo, repito, a frase foi inadequada. Com isso, peço desculpas, continuarei obviamente defendendo o São Paulo Futebol Clube, sempre que achar necessário, mas não mais dessa forma. Essa forma foi inadequada e, portanto, essa forma não repetirei. A defesa do São Paulo Futebol Clube sim. Música